Primeira coisa, a gente pode classificar conforme os compartimentos acometidos no joelho. Então, no joelho, a gente tem três compartimentos principais. O primeiro deles é o tíbio-femoral, que é formado aqui pelo osso do fêmur e o osso da tíbia. Então, por isso, tíbio-femoral. E dentro desse compartimento tíbio-femoral, ele é dividido em medial e lateral. Então, vamos imaginar aqui, esse aqui é o joelho direito. O joelho direito, então, a parte lateral é a parte de fora e a parte medial é a parte de dentro. Então, o compartimento medial é essa posição aqui da metade para dentro. Então, pega o cônjulo-femoral medial e o cônjulo-tibial medial ou platô-tibial, que a gente chama. Então, esse compartimento é o medial e a mesma coisa para o lateral, tá bom? E o terceiro compartimento importante do joelho é o patelo-femoral, que é formado pelo osso da patela e a tróclea, que eu falei no início do vídeo. Então, a articulação patelo-femoral pode ter a artrose. Aí a gente fala, o paciente tem uma artrose tíbio-femoral medial, tíbio-femoral lateral ou patelo-femoral. E existe a combinação aí dessas artroses, né? Normalmente, a artrose é combinada, normalmente ela é bicompartimental. E o que mais combina é a patelo-femoral junto com a tíbio-femoral medial. Mas ela pode ser também isolada, que é o que a gente chama de artrose unicompartimental. Então, a artrose de um compartimento, a gente chama de artrose unicompartimental, de dois compartimentos, de bicompartimental, e de três compartimentos, dos três, então é uma artrose tricompartimental. O mais comum é que ela seja bicompartimental, pegando a patelo-femoral e a medial, a tíbio-femoral medial, mas ela também pode ser isolada. Quando ela é isolada, o mais comum, que dá mais ou menos 40% dos casos, é a patelo-femoral. Em segundo lugar, tem a medial e, em último lugar, a lateral. Mas lembrando que o mais comum é ter duas acometidas, a tíbio-femoral medial e a patelo-femoral. E na patelo-femoral, a patelo-femoral mesmo, ela também pode ser dividida em porções, né? Que é a posição medial e lateral também. Então, tá aqui, ó, no joelho, no joelho direito, a posição medial e a posição lateral. Que aí, se eu colocar aqui assim, pra você, aí vai virar ao contrário, né? A medial é essa parte aqui e a lateral é aqui, mas é porque tá ao contrário. E o mais comum de ser acometido por a artrose na patelo-femoral é a patela-femoral lateral. Mas por conta da anatomia mesmo. É, porque a anatomia do joelho, ela tem mais compressão na posição lateral da patela. Então, por isso que tem mais artrose ali. Mesma coisa na tibio-femoral. Por que é mais comum a medial do que a lateral? Porque o eixo de carga, o nosso peso, ele vai passar mais pra medial do que pra lateral. Não é no centro, sim, é no centro, mas ele tende a ser mais medial por causa das forças outras que atuam no joelho. Que é o que a gente chama de momento adutor. O momento adutor faz com que o joelho, ele seja forçado mais pra dentro, mais pra medial. Por isso que tem mais artrose medial do que lateral. Outro detalhe dos compartimentos aí é que a patela-femoral, a artrose na patela-femoral, costuma ser mais assintomática. Ela só vai ser mais assintomática quando ela tá associada à artrose medial também. Mas mesmo junto com a artrose medial, que seria a patela-femoral mais a artrose tibio-femoral medial, mesmo assim, nem sempre a patela-femoral dói. Dói mais a tibio-femoral medial do que a patela-femoral. Inclusive, foi por isso que, por muitos anos, achava-se que a artrose patela-femoral não era tão comum. Porque as pessoas não sentem dor, sentem menos dor que os outros tipos de artrose. Então, foi mais difícil de descobrir que ela era mais frequente na população sem dor. Só que aí, viram que a artrose isolada da patela-femoral é praticamente tão comum quanto a artrose combinada da patela-femoral com a tibio-femoral medial. Nas isoladas, a patela-femoral é mais comum. Mas das artrose em geral, a patela-femoral isolada é praticamente tão comum quanto a combinada com a tibio-femoral medial e a patela-femoral.